Aê, jovens! E aí, beleza? Eu sou o Alan Felipe. Bora conferir uns cosplays de Nanás e Nota Zai. Pra vocês que não sabem, né? Eu sou cosplay, né? Pra quem acompanha. Vamos conferir aqui, galera. E em breve eu vou ser o cosplay do Kakashi, se Deus quiser. Vamos ver essa aqui, essa Elizabethzinha aqui. O que ela tá fazendo? Tá dançando uma música famosa, né? É, mano, maneirinha. Esse aqui é o perfil dela, Emily Evans. Beleza. Curtir. Vamos ver aqui. Eu tô focado só na Elizabeth. Essa Elizabethzinha aqui, o perfil da cosplayer é k.token. Mano, é mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, né? Não tem exuberância. Cabelo também é meio fake. Tem que ser, sei lá. Agora, uma que eu achei top é essa, mano. Eu achei mais aquela garotinha... Entendeu? Inocente. Não tem cara de garotinha inocente. Agora, essa aí... Tem cara de Elizabeth, mas ainda... Não é? Nossa, que Elizabeth! Tá ligado? Mas eu achei maneira. Eu achei das anteriores a melhorzinha. Essa aí é aquela primeira que tá dançando, né? Essa aqui. Essa aqui eu achei legal também. Tem cara de Elizabeth. Ó, ela tampou o rosto com o cabelo. Tem uma carinha de inocente. Ela soube fazer legal. O nariz também achei fino. Tem a protuberância da Elizabeth, que a Elizabeth não tem peito pequeno. Quem tem peito pequeno é Elaine. Entendeu? É. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, agora essa aí eu achei a melhor. Não sei por que ela deve estar... A foto dela... Provavelmente ela tirou com o iPhone 11. Mas eu acho que o iPhone 11 faz mágica, né, gente? Entendeu? Porque a qualidade da imagem tá em outro nível, né? Então, eu não sei... Mas eu achei ela melhor. Porque, cara, eu olho pra ela e eu já lembro realmente da Elizabeth. Essa cosplay aqui eu olho... Caraca, mano! É a Elizabeth! É a minha ou minha opinião de vocês. Eu... É o que eu acho. Eu tô achando aqui, eu tô olhando... Mano, vamos até entrar aqui no perfil dessa menina. Vou até tá seguindo, porque eu sempre sigo cosplay. Como eu agora tô nessa área de cosplay. Eu sempre tô seguindo. Vamos lá. Olha aqui, eu escolho os cosplay dela. Pô, top! Não sei que personagem é esse, mas eu sei que ela fez um da Sakura. Ai... Não, a Sakura dela não ficou legal. A Elizabeth dela ficou maneira, mas a Sakura dela não ficou legal, cara. Não, não ficou legal a Sakura dela. Ela, como o Spider-Gwen, maneiro. O Spider-Gwen também ficou top. Ficou maneiro. Mas o melhor dela foi a Elizabeth. Mano, as posições que ela fez, mano, tá certinha, mano, pra Elizabeth. Entendeu? Cês tão me entendendo? Tá certinha pra Elizabeth, cara. Tá bom, não falando sério. Parabéns. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Vamos lá. Então, esse é o perfil dela, né? O Eifu, sei lá. Essa menininha aqui, né? O Aifu. Por enquanto, tá sendo a melhor. Vamos ver aqui outro cosplay da Elizabeth. Gostei também. Mas na foto, lembrando, aquela menina soube interpretar muito mais a Elizabeth e vai estar com o celular. Não, cara. Não tem que estar simples, sem estar com o celular, sem nada. Não tira a foto assim, com o celular, no espelho. Pega um ring light da vida aí, tira a foto, pega um tripé. É, tem que ser uma coisa realmente mais profissional. Tem que interpretar, tem que entrar no personagem. Deixa eu ver aqui. Essa, essa tá incrível. Ela não usou o tripé, ela pegou a selfie, mas pô, mas ela não parece aquela selfie. O fundo tá branco, não tem nada atrás perturbando. Pô, aquela menina tinha, tinha, tava no banheiro, dá pra ver que tinha gente. A foto totalmente desproporcional. Essa foto aqui, tá muito bem tirada, tá perfeitizado. Eita gata, mano. Meu amor, calma, amor, calma. Calma, você é mais bonita. Calma, me bate não. Ela tá fazendo aqui o almoço, tá querendo me bater. É, então, cara, deixa eu ver aqui. Gostei, gostei. Essa Hugh Britney, eu achei melhor do que aquela outra, né? Que eu esqueci o nome daquela. Mano, essa Hugh Britney tem uns cosplays maneiros, mano. Tem uns cosplays maneiros. Mas é, pô, ela faz a mesma coisa. Que que é isso aqui? Beleza. Hugh Britney, melhor da... Por enquanto, ela tá sendo a melhor Elizabeth. Ela fez duas fotos, né, da Elizabeth. É, ela ganhou o post daquela outra, né? Vamos ver aqui agora. Se você quer achar que eu explique, cara, vai no Instagram que você vai achar muito. Melhor do que ir no Google. Cara, a Elizabeth se protegendo do Covid. Essa é boa, hein? Essa aí é top, hein? Gostei, gostei, gostei. Agora, essa aí... Parceiro! Parceiro! É, essa aí tem... Mas ainda não ganhou da Hugh Britney. Eu acho que a Hugh Britney interpretou melhor. Né? Ela tem um... Agora, e essa? Não, não, não. Tá meio sem sal. Meio sem sal. Deixa eu ver. Pô, mano. Não tem mais nada de interessante aqui, cara. Eu vou... É que essa aqui... Caraca, mano. Não tem, mano. Pô, maneiro. L.A.D.S. Cosplay. Gostei. Achei maneiro. Achei top. Achei... Peço de parabéns. Lembrando que esse aqui não é o primeiro vídeo meu. Falando de cosplay de Nanácio Nota Isaia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. E deu sucesso já faz uns dois anos. Eu tô refazendo esse vídeo depois de dois anos. Dois ou três, né? Só que agora eu tô aparecendo. Na época eu fiz... Eu fiz também gravando a tela, só que era narrando. Agora... É, essa Elizabeth aí tá meio estranha. Tá meio estranha essa aí. Eu não vou falar não, senão o pessoal vai... Tá meio estranha essa Elizabeth. Tá meio estranha. Entendeu? Cara, tudo é a foto. Às vezes você pode ser feio. Pode ser feia. Mas na forma como você tira a foto, você consegue... Você nem precisa de Photoshop. Tudo depende da maneira como você tira. Da posição, do ângulo. Ah, é, é. Você sabe disso. Porque eu fui fotógrafo de casamento. Eu fiz curso de publicidade e propaganda. Eu fiz faculdade. Então a gente aprende isso. Na minha faculdade tinha também aula de fotografia. A gente aprende... A gente aprende isso. E também não só isso. Também a gente aprende praticando, né? Principalmente eu, que tiro bastante foto. Então tudo depende do ângulo. Você não precisa ser a pessoa linda. Você não precisa ser uma modelo. Não precisa ser um... Não precisa ser uma top do Instagram pra você ter uma foto maneira. Não. Só o ângulo, entendeu? Tem muita menina aí que é feia. E ela não precisa nem de maquiagem. Mas ela, com ângulo, ela fica top. Tem muito cara aí que é feio pra caramba. Mas com ângulo maneiro. Mano! Esse aqui é top! Deadpool... Não! Totalmente aleatório, né, mano? Deadpool mulher! É o Deadpool... Na moral, curti. Curti. Vou curtir aqui. Ah, deu o coraçãozinho. Maneiro, maneiro. De longe não parecia ser mulher, mas depois de perto viu que tinha peitinho, né? É, mano. Top. Top. Vamos lá. Vamos pra mais um. Gostei. 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 Agora. Até que enfim, uma pessoa que é japonesa. Já que como na Nácia Nota Isaia é de Japão, óbvio. Até que enfim, uma japonesa. É, curti, curti. Até que enfim, mas vamos ver aqui. Como eu já falei. Elisabeth! Como eu já falei. Elisabeth tem que ter protuberância. E essa aqui, minha nossa senhora. Que protuberância. Vou até dar like, mas o cara repostou a foto da cosplay. Deixa eu ver aqui se ele botou os créditos pra menina. Ele não botou. Não é a menina original. O cara é uma página. Deixa eu ver aqui. Mano, o cara usou a menina pra divulgar um curso de japonês. Tá de sacanagem. Eu quero saber quem é essa menina aqui, cara. Que é essa aqui, na moral. Tá de parabéns. Essa tá de parabéns. Vamos lá. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Cara, gostei dessa. Ela ainda fez um fundo. Maneiro. Gostei. Mas eu acho que a vencedora agora é aquela lá, cara. Como eu já falei. Elisabeth tem que ter protuberância, mano. Se não tiver protuberância, não é, Elisabeth. Tem que mostrar as... Opa. É bem infantil. É bem inocente. Ai, eu sou inocente. Mas... O negócio é protuberância mesmo. Entendeu? Essa aí eu gostei também. Yui-chan. É o perfil da... Ah, ganhou... Vai ganhar a curtida 200. Ganhou 199 curtidas. Vou dar a curtida 200. Eita. Vamos lá. 200 curtidas. Fiquei com maneiro. E... Hoje, né. O vídeo de hoje eu vou focar somente na Elisabeth. Mas acabou que encontrei o Meliodas. Meio bugado esse Meliodas aí, né. Meu Deus... Meio estranho. Esse aí é o Meliodas de Chernobyl. Isso aí, né. Nossa, que coisa estranha. Mas vamos lá. Vamos continuar. Maneiro. Estou. Show. E... É. É. Eu vou parar o vídeo aqui, né. Vamos ver aqui. É, essa aqui é aquela que eu achei estranha. Vamos ver se tem mais Elisabeth. Não é possível. Porque não tem Elisabeth com protuberância, gente. Ai, Elan, tu tá muito... Não tô, tá. Tô falando que tem que ter, parceiro. Se fosse Elane, Elane tem que ser... Cara, Elane pode até dar ruim se fizerem com as filhas da Elane. Sei lá. Vamos falar. Ih, perdoa pra Elane. Mas não precisa. Elane pode ser um garoto... Essa aí já tá demais. Essa aí tá demais já, cara. Calma. Ô, menina. Calma. Calma. Eu falei que tinha protuberância, mas não tanto. Calma. Calma. Essa aqui já passou do limite, cara. Eu falei, preciso de protuberância. Mas não tanto. Calma, gente. Calma. Calma. Essa aí passou do limite. E como essa passou do limite, eu também vou acabar o vídeo aqui agora. Né? Vou acabar... Tem essa menina aqui, galera. Que eu esqueci de falar que é a Faith. É, é o Fey, né? Eu tava procurando aqui, mano. O cosplay dela de Elisabeth. Eu achei... Cara, ela é melhor. Sabe por quê? Primeiro porque ela é oriental e ela conhece mais o personagem do que as ocidentais. As ocidentais usam a Elisabeth só pra lacrar, só pra ganhar like, entendeu? Ela não. Dá pra ver que ela conhece a personagem, entendeu? Então, ela primeiro, ela não precisa... Ela não tá sensualizando, mas não tá sendo vulgar. E então, ela... Essa aqui, esse perfil, vou até seguir ela. Tem pouco seguidor, cara. Será que... Quando foi a última vez que ela postou? Ah, faz muito tempo, 2019. Mas, ela postou várias fotos de Elisabeth. E eu achei que, na minha humilde opinião, só podia melhorar a peruca. Ah, aqui ela botou uma peruca cinza. Que fica a melhor cinza, né? Fica mais realista sendo cinza do que azul. Jogada pro azul lado. Ela, eu achei a melhor Elisabeth. Então, tá decidido. Essa aqui se chama Elfey 4. É a melhor Elisabeth, pelo menos dessa parte 2, né? Dessa minha parte 2. Valeu? Tamo junto. Então, é isso, jovem. Tô aqui na área, Dead Bull. O Alan foi ali soltar um barro. E eu apareci, né? E eu apareci pra finalizar o vídeo. Se você gostou, lembrando que esse vídeo aqui é só pra divertir vocês. É só uma brincadeira. Mas, se você não gostou, vai tomar naquele lugar. Vai tomar no... Tô nem aí, não quero saber. Mas, se gostou, pode beijar minha boca ou beijar minha bunda. Ou deixar o like. Você pode... Faz o que você quiser, se você gostou desse vídeo. E, se gostou mesmo, compartilha. Compartilha aí. Compartilha com a tua amante, com a tua mãe, não sei. Com qualquer... Com teu pai, com teu tio, com teu avô, com teu colega de colégio. Não sei, parceiro. Eu não sei. Com a tua... Com a tua crush. Compartilha esse vídeo pra geral, parceiro. Compartilha. Compartilha esse vídeo pra geral. Valeu? Então, tamo junto. Me segue lá no TikTok. Tenho TikTok, eu tenho Instagram. É isso aí. Segue lá o canal. Valeu? E é isso. Valeu. Beijo na bunda. Até o próximo vídeo. Valeu. Então vai. Assiste mais um vídeo do canal. Então vai. Assiste mais um vídeo do canal. Então vai. Assiste mais um vídeo do canal. Me dá essa moral. Me dá essa moral. Então vai. Vai. Faz esse favor. Veja o vídeo anterior. Veja o vídeo anterior. Então vai. Vai. Faz esse favor. Veja o vídeo anterior. Veja o vídeo anterior. Então vai. Assiste mais um vídeo do canal. Clica nessa imagem. Me dá essa moral. Então vai. Assiste mais um vídeo no canal. Clica nessa imagem. Me dá essa moral. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma